Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária. Hoje eu estou aqui no bairro do Parque Continental, pessoal, com este apartamento que fica numa localização fantástica, vocês vão ver quanta praticidade tem aqui neste apartamento e essa oportunidade bem bacana está disponível para vocês. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui comigo? Pessoal, essa planta tem 80 metros quadrados, são dois dormitórios. O proprietário reverteu um terceiro dormitório, que eu vou mostrar para vocês, para um banheiro e um closet e uma vaga de garagem. E aqui, logo entrar no seu futuro apartamento, sala toda em piso frio. A questão da iluminação, uma sancre em gesso bem bacana, trazendo esses pontos que fazem um contraste bem legal com o papel de parede, praticamente o apartamento todo com papel de parede. E aqui o espaço da sala de jantar com essa mesa para seis lugares. Ali um buffet planejado, ficou bem bacana. Temos ainda aqui um espacinho para uma sala de estar. Ah, e um detalhe bem legal. Fechadura por senha traz bastante praticidade para você e para a sua família no dia a dia. E aqui temos essa sala de estar com essa sala de TV. Ficou bem bacana. Parte da iluminação aqui segue a mesma. Essa varanda trazendo bastante iluminação aqui para o apartamento. Um detalhe, já é envidraçada. Então você pode aproveitar esse espaço bem legal aqui. E pessoal, como eu tinha comentado aqui no Parque Continental, bem aqui fica um mini extra, padaria pão do parque, farmácia. Tudo aqui é praticamente 50, 100 metros do apartamento. Fácil acesso às marginais. Uma localização fantástica para vocês. E aqui um pouquinho a sala de outro ângulo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem o que vocês estão achando. Se inscrevam no canal. Será um imenso prazer em tê-los aqui. Aqui temos a cozinha. Uma cozinha repleta de armário. Uma marcenaria. Um excelente estado de conservação. Pia em granito. Espacinho aqui para a máquina de lavar louça. Desse lado aqui também temos a questão da marcenaria. Esse balcão para refeições rápidas em granito. E aqui, a área de serviço. O espaço da área de serviço. Uma área de serviço bem espaçosa, por sinal. E aqui temos mais espaço com os armários. E pessoal, esse apartamento fica em um condomínio com lazer completo. Com piscina, churrasqueira. Tem um espaço bem bacana aqui no apartamento. Eu vou colocar algumas em mais, apesar de estar chovendo. Tem uma área de lazer bem legal. Aqui no corredor, temos um banheiro. Tudo reformado. Com box, parte de gabinete e pia. E a iluminação. Aqui, a parte do closet que os proprietários estão utilizando. Então, ainda tendo a privacidade aqui da porta. Ficou bem legal. Em frente temos o primeiro dormitório. Parte de marcenaria. É um apartamento bem completo nesse sentido. Está bem completinho. Um espaço bem bacana aqui. Em circulação ficou bem legal. Cama aqui. E os armários. No final do corredor, temos o segundo banheiro. Então, para quem busca um apartamento com dois banheiros, essa oportunidade está bem bacana. E, por fim, o segundo dormitório. Aqui o espaço da cama de casal. Espaço de circulação também. E foi muito bem aproveitado a marcenaria. Tendo aqui toda aquela parede com armários. E ainda se operam na parte superior. E esse com o espelho. Bom, pessoal. Esse foi mais um imóvel que tive um imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida. Os links vão estar na descrição. E será um imenso prazer em atendê-los. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.